Fala pessoal, aqui é o Hector Sensual e hoje nós vamos continuar por Castelo da Vânia o negócio aqui Então é isso aí, hoje Hector Sensual irá tomar conta da bagaça toda Tommy, Tommy, Tommy e Tommy e Tommy e Tommy e você vem aqui também Oh não, ele me, oh não, oh não, oh não, Hector Sensual irá acabar com vocês, eu tô confuso Socorro, 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 eu não, ok, finalmente, finalmente, ok Então é Hector The Sexual Men, para com isso, para com isso Por que a câmera tá tão perto, socorro, ah, Tommy, que é tão perto, tão perto, ah, não vai, me devolve, me devolve Nossa, o bicho tá assim, ótimo, pronto, vai evoluir de novo, yes, yes, você é o cara, bom Magmar devolveu para o Speed Meio, agora o negócio vai ficar feio para vocês, rapaz Agora o negócio vai ficar feio para vocês, rapaz Tommy, 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 pronto, destruídos todos Ah, é gráfico, deixa eu ver Ah, ele vai para ali, para lá, já, ok, ótimo, bom saber disso Vamos continuar com a coisa aqui Aliás, aonde isso aqui vai me levar? Eu ainda estou na cidade de Córdoba Ah, tá, tem um negocinho aqui Ah, aí, eu venho aqui porque eu preciso de você agora, nesse exato momento Para abrir esse negócio aqui, ó Abre esse negócio aqui para nós Isso, ó, com um anel do vento, oferece vento ao usuário Tá, ok, ou em dois, vamos lá Oferece vento ao usuário? Não, não é bem isso Ele oferece, não oferece vento ao usuário Ah, oh, oh, ok Estou aqui, estou aqui Ah, tá Eu acho que eu não estou perto de nada, na verdade Eu estou mais longe que outra coisa Então, vamos voltar Deixa eu ver em Córdoba Pelo menos, eu estava perto de onde Tá, tem esse lugar aqui Tá, então a gente consegue Ah, é só voltar Tá, não é grande problemas assim Não é um grande problema voltar Eu gostaria muito de um save Ah, eu gostaria muito de um save Mas, ah, vocês voltaram Um save ajudaria bastante Mas eu acho que eu não vou ter nenhum save por perto, né O mais perto vai estar aqui Aqui já é depois de toda a bagaça Então, o que a gente faz? A gente corre A gente corre O mais rápido que a gente puder Não é não, menino Owen 2 Bora Bora, Owen 2 Eu nem sei onde que ele tá Ah, ele tá ali, Owen 2 E aí, tudo bem? Bora, Owen 2 Esse lugar aqui não é pra nós Vamos correr Corre 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 Corre, Corre Corre, Owen 2 Não deixa que ele te pegue Ah Ah Ok Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Tamo correndo Tem que fazer o tempo certinho aqui Pra gente fazer esse negócio aqui Você vê que tem o tempo certinho Pra escambalhota É só você Saber O tempo certo Para apertar Ele botou Eu tava apertando os dois botões juntos Não sei porquê É só segurar o da defesa E fazer o ritmo Do Hagatanga no X Basicamente é isso Que a gente tem que fazer aqui Ah Um Koto Eu consegui voltar tudo já? Ah, consegui até Ah Tô querendo muito ir naquele save Porque eu acho que não vai ter nenhum save agora Eu tô meio Meio capenguinha Tô muito tentado a voltar ao save Então eu acho que eu vou voltar ao save É, vambora, vai Ah, mas você vai morrer Hum Tem razão Ah Tá tudo bem? Ah, você tá bem? Ou em dois? Você tá 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 tudo bem? Por que você tá Você tá meio Você tá meio esquisito Ou em dois Aí imaginei que isso iria acontecer E agora o em dois tá sem vida É, eu deveria voltar Uh Uh Eu deveria voltar Para Enfrentar Enfrentar não Ah Boa amigo Eu deveria voltar pra salvar É a coisa mais Inteligente Faria Ou será que não Uma coisa aqui Não Oi Pode olhar Pra lá 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 É, até que foi bem Opa Deve ter um save perto Aliás, eu vi um combinar novo aqui O que é isso? Uma nova lança Não, não tem Novo punho Um novo punho Capacete Peitoral Ah, tem um novo peitoral Opa Com dois aços brancos Com armadura blindada Uh Tem mais coisa, não Armadura blindada Isso é melhor que a nossa armadura normal Com certeza Aumenta a nossa defesa Ótimo Acho que o que tem pra combinar O punho, né Que eu não uso muito Aço branco E uma espalhableira Mas eu não tô muito afim De fazer Isso aqui, não Não agora Eu já tô usando já Os machadinhos mesmo Então isso só vai na base Do machadinho mesmo Opa Poxa, não tinha nada Aqui nesse corredor Poxa Ah Aqui é o chefe Eles não dariam um chefe Assim pra mim, né Né não Ou em dois Por desencargo Da consciência Eu tenho um pirulito Eu tenho um pirulito Grande círculo de doce Com uma vara de lancer É possível existir A tentação de mordê-lo Não, não é Literalmente Não é Ok Literalmente Não é É uma É uma É uma Tem estação Aê Garotinho Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Que eu tô Monstro Ah Mas você não usa O negócio Pra Pra se Pra se coijar Não Eu não uso Aí que tá Eu não uso Negócio pra roubar É isso que eu quero dizer Negócio pra roubar Você não rouba ninguém Eu não roubo ninguém Eu sou anti-furtos Eu sou que nem aqueles celulares novos Opa Tá Isso não tem nada a ver com o que eu tô falando Não tem nada a ver com o que eu tô falando Vamos lá Dinheiro Cei Mais uma vez Apertando duas vezes o botão Olha os rapazes ali Oi Oi Tudo bem com vocês? Olá Cavaleiros esqueletos Tudo bem com vocês? Espero que sim Errou Errou Aê Boa Como eu disse Eu nunca fui o cara do machado Mas tô gostando de usar esse machadão aqui Uh Ah Sempre A mesma coisa Sempre a mesma coisa Tome ele Aí foi um Cadê o outro? Opa Tem três? Ah que legal Supimpa Achei que tinha só dois aqui Oi Ah Oh Aê Opa Roubável 500 urros Por isso que eu não roubo Só Só tem urros aqui Nada mais Que isso Ah Éter Uh Tá Ah Primeiramente Eu posso fazer mais uma lança? Não Eu posso fazer mais um punho Posso fazer mais um punho Ah Vamos fazer esse negócio pra tirar esse negócio daqui Lua de metal Pronto Todo mundo feliz Tá Não tem mais nada pra fazer de novo não Obrigado Saiu o negócio daqui Tá me dando agonia já Ah Tá Tem coisa ali que a gente não pode pegar agora Então a gente só tem que aceitar Eu gostei que das duas vezes saiu Ah lá Acontece isso Saiu poções e eu não pude pegá-las Porque eu simplesmente passei reto na Na bagagem Ah Olá Teleporte Eu acho que eu vou usar isso Pra falar a verdade Pra salvar Eu não sei quanto tempo ainda tá o próximo save Como eu não tô usando o mapa Ah Montez e Bajo Bajo Acho que é o melhor lugar Porque aí tem a A menina lá Também Então aí a gente já Acerta as duas coisas aqui No caso salvar E é isso Essas são as duas coisas Ok Salva Primeiro Salvar Sim Ah Salva nesse Salvando no memory cards Ótimo 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 Muito bem Bora Blum 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 Vambora Ah mas você não vai comprar nada Não 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 vou Ah mas você devia comprar Não Não vou Eu disse que eu não vou Eu não vou Oxi 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 Então vamos voltar lá onde a gente tava Rapidamente eu disse Cordova Centro Esse é o Centro Ok A gente tava nos subúrbios e fomos pro Centro Também Ahn Tá Vamos Seguir pra cá Oi Ah você Ah você é só esgrimista Ok Você não é um barão O barão é meio Ai Ai Veio a sagrada Legal que ele ainda Faz uma carinha pra mim Ele dá uma Faz uma Uma reverência Dizendo Olha só Você apanhou de mim Seu bocó Tome Pronto Não vai não Não vai não safado Isso Bate nele Bate nele 1 e 2 Bate nele 1 e 2 Boa Owen 2 Owen 2 é sempre melhor que o Owen Vamos dar tipo assim Não Não pode ser melhor que o Owen 1 O Owen 1 É o melhor dos Owens A não ser Quando você coloca ele Ou o Owen 2 em sequência Aí talvez Jogue um pouco de Ah tinha um save aqui Ok Eu não precisava ter Do pra lá Tudo bem Eu só vou no mesmo lugar Não tem problema Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho problemas Contra isso Não Eu sou uma pessoa bem Eclértica Em relação aos saves Isso não faz nenhum sentido Também Não estou muito bem Hoje Ah Chefe Yep Chefe Bora Cutsits 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 IZACÃO LOCO DA VIDA Nossa Já começou Já batendo Ali Loucamente Puxa Ih Tem uma lança Né Safado 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 Tem ele E o E o Bichinho Dele Aliás Também São Dois Enemigos Parece Ter Nossa Mas ali tá uma festa da uva, hein, tio Tá uma festa da uva aqui Tá uma bagunça Que só Nha, nha, nha Nha Eu lembro que é uma batalha terrível isso aqui Uh, uh, uh Aí, já acerta os dois Cadê você, Isaquinho? Vem aqui Parou Parou Tomou-lhe Tomou-lhe Ah Não vai matar, não Uh Não vai matar eu, não Uh, uh Tá Tadam Tadam Ops Usei dois Sem querer Tchuu A música tema Senhoras e senhores Ai Tem que defender um pouquinho mais, né Aí, boa Uh Uh Tome Ah Boa Uh Opa Tá quase morrendo Uh Itens Utilizáveis Só tem uma poção grande? Puxa vida Tá E o pirulito Ah Ok Eu não resisti ao pirulito Eu queria voltar Isso Eu queria voltar a usar o pirulito Sem querer Não resisti ao pirulito Dele Não, amizade Começa aí Não, 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 não Não vai não Nossa senhora Deu uma porrada nele Amigo do céu Amigo do céu Vem aqui Vem aqui Nossa Se eu acertasse ele Todas as vezes Que eu tentasse acertar ele Ele já estaria morto Tenho certeza disso Se eu acertasse todas as vezes Que eu quisesse acertar ele realmente Ai, ai, ai Tá Tome Uh Safado Safado Vem aqui Vem aqui Cadê ele Cadê ele Ah Ah, não Não sei Vai lá pra casa do chapéu Doido Vem aqui Cadê ele Cadê ele Parou Uh Quase, quase, quase Uh Uh Calma Ai Ai não Ai sim Ai não Uh Uh Tome Quase Quase Ah, como gratificante Sua poder É verdadeiramente Revolta Mas ainda não é suficiente Broto, pariu Julia Revolta Abel Brother What an annoying interruption Well, so be it It's still too early to finish you anyway Regain more of your power first You'll need it all if you hope to kill me You are not getting away No Let him go So, I was taken in You were in league with Isaac all along Think what you like But I do wish for you to stop him honestly Then why did you keep me from him? Because it is too soon You still lack the strength and spirit to defeat him I know that my strength is still growing But what do you mean by my spirit? You must understand this My brother is in the venomous grip of Lord Dracula's curse The desires of a single man mean nothing The curse rules him Then go with Belmont or one of his vampire slayers Someone you can be sure of No, Hector You must be the one to defeat him My brother has always respected you Only you can free him from the curse And also If you are the one to slay him Only then could I live with him I understand Of course, he is your brother Forgive me I was vexed I did not mean to offend I will take my leave of you now And I will do what I can Be vigilant, Hector I have an ill feeling It holds not well Okay Nossa Quasi morrendo Bom É isso aí Isaacs Isso é um save? Nossa, tem um save Isso não é um save Isso é uma porta verde Oh, é outro bichinho Tá bom Então eu vejo vocês no próximo episódio Onde nós vamos continuar por aqui Vou voltar e salvar Porque eu quase morri A batalha com o Isaac Não é coisa fácil não, tio Então a gente sempre É Tem essas dificuldades Mas Foi uma batalha intensa e boa Então eu vejo vocês no próximo episódio Onde nós vamos conhecer um novo personagem Então eu vejo vocês lá Obrigado por assistirem Valeu e Falou Falou Então eu vejo vocês no próximo episódio Onde nós vamos ver E aí E aí